Eu conheço bem a minha enteada Beatriz e acho muito estranha a amizade dela com a Inês. Essa moça sempre teve algo de mórbido em relação a Beatriz. Pela ordem natural das coisas, as duas deveriam ser inimigas. Inimigas mortais. Se algum dia a Inês se voltar contra mim, você é a primeira pessoa a perceber os sinais. Disse, eu estou completamente certa. Duvido que ela seja mais esperta do que você. Dia 16. Fernanda Montenegro é Tereza. Na nova novela das nove. De Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Sinenes Braga. Babilônia.